É o quiosque da Catita, na estrada de Macaé de Cima, entrada pelo Hotel Garlipe. Tá afim daquela cervejinha gelada, daquela conversa boa? Ah, e temos wi-fi também. Vem pra cá, bateu um papo. Não venha Macaé de Cima sem parar no quiosque da Catita. Lugar de ser feliz. Lugar de ser feliz. Lugar de ser feliz.